Se você se interessa pelo setor automotivo, já sabe que os últimos anos foram muito difíceis para as montadoras de veículos. A paralisação na produção de carros durante a quarentena fez com que muitas delas encerrassem as atividades no Brasil. Além disso, a falta de semicondutores, que são essenciais para o sistema de segurança da maioria dos carros, prejudicou ainda mais as vendas das montadoras que restaram. Por causa disso, muitos carros consagrados como o Chevrolet ou o Onix e o Hyundai HB20 perderam posições no ranking dos mais vendidos e deram espaço para outros momentos. Vamos ver agora 5 carros 2022 que já estão bombando nas vendas. Para montar essa lista, levamos em consideração o emplacamento de carros hatch. 1. Fiat Mobi O Mobi é um hatch subcompacto que caiu no gosto popular pelo design e o consumo, que não é excelente, mas atende bem quem precisa de um carro para rodar na cidade. Por ser um carro bem compacto, o Mobi perde pontos no espaço interno e no tamanho do porta-malas. E esse definitivamente não é o melhor modelo para quem gosta de viajar, mas atende bem quem precisa de um veículo para uso individual no dia a dia. 2. Volkswagen Gol O Gol nunca deixou de ser um carro amado pelos brasileiros, mesmo que tenha perdido um pouco de espaço no mercado nesses últimos anos. Apesar de ser muito parecido com outros carros da Volkswagen, o design do Gol é sempre muito elogiado pelos donos, além do consumo e do desempenho. Alguns pontos como o acabamento interno e os itens de série costumam ser alvos de críticas, mas esses deslizes são comuns nos carros de entrada. 3. Renault Quint Outro hatch subcompacto que tem conquistado os consumidores brasileiros é o Renault Quint. Esse modelo ganha o coração dos donos, principalmente pelo design e o consumo. Mas apesar de ser um dos carros que está bombando nas vendas, o Quint 2022 tem recebido críticas dos proprietários com relação ao desempenho, ao acabamento interno e à suspensão. Muitos dizem que, em comparação ao modelo de 2021, o Quint sofreu uma piora significativa. 4. Fiat Uno O Uno, assim como o Gol, já tem uma longa história aqui no Brasil e conquistou um lugar especial no coração de boa parte dos consumidores brasileiros. Depois da reestilização, esse modelo costuma ser elogiado pelo design e ganha muitos pontos por causa dos freios e da suspensão, mas deixa a desejar no acabamento interno, no tamanho do porta-malas e no motor. 5. Fiat Argo O Fiat Argo tem aparecido em boas posições nas listas de carros hatch mais vendidos nos últimos meses. Puxando para trás o Onix e o HB20, que são dois modelos consagrados aqui no Brasil. O Argo ganha muitos pontos quando o assunto é design, tecnologia embarcada e itens de série. Mas o motor, o câmbio e o desempenho costumam desagradar. E aí, o que você achou dessa lista? Se quiser ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E se estiver pensando em comprar um carro usado ou semi-novo, faça a consulta completa do histórico e garanta uma compra segura. Vou deixar aí na descrição o link de um vídeo que te ensina a fazer essa consulta. Um abraço e até a próxima! Olho no carro, antes de comprar Acesse www.olhonocarro.com.br